Porque as pessoas trabalham, pegam o dinheiro, pagam as suas despesas e às vezes não sobra nada. Mas aí a pessoa quer vir para os Estados Unidos, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Primeiramente... Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Muito prazer, eu sou o Geraldo Afonso. Estou falando aqui diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, trazendo aquele conteúdo de qualidade para vocês que sonha um dia pisar nesse lugar, pisar nessa terra maravilhosa que se chama Estados Unidos. O país da oportunidade, país que muitos sonham em estar. Eu estou aqui trazendo conteúdo para você, para colocar um tijolinho a cada dia na sua vida. Eu sei que você está me acompanhando aí no seu sofá, na sua cama, junto com a sua família. Deixa aqui no comentário como que você está assistindo esse vídeo para me ler depois, para me entender que horário que você assiste mais. E nesse vídeo de hoje vai ser um vídeo de ajuda mesmo, porque muitas pessoas me mandam mensagem, e falam, Geraldo, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Eu morro de vontade de chegar nesse país, porém, eu não tenho dinheiro. O que eu faço para mim ter dinheiro, que é um problema de muitas pessoas, principalmente o problema do Brasil, eu não tenho dinheiro para ir para os Estados Unidos. Me dá uma dica, me mostra o que é que eu preciso fazer para me ir para os Estados Unidos. E eu vou mostrar algumas formas, algumas dicas para você conseguir isso. E se você quiser fazer o seu planejamento completo de vir para os Estados Unidos, aqui embaixo tem o link do manual Viver na América, que é o passo a passo para chegar nos Estados Unidos. É um curso ministrado por mim, onde eu gravei especialmente para sanar todas as dúvidas e dores que vocês têm. Como é que eu faço? Que tipo de visto? Como é que eu consigo chegar aí? Qual que é a data para mim ir? Como que eu passo na imigração? Como que eu tiro o visto? Chegando aí, como trilhar os primeiros passos? Como alugar um apartamento? Como comprar um carro? Como colocar meu filho na escola? Quais as melhores regiões? Qual é melhor ir para a Flórida, Massachusetts? São mais de oito horas de conteúdo que eu gravei para vocês. Além ainda dos vídeos que eu faço com conteúdo mais aprofundado. Clique aqui embaixo e saiba sobre o manual Viver na América, que é o passo a passo para chegar aqui nos Estados Unidos e se estabilizar, e ser um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher, bem sucedido para você não errar. Pode confiar que é de autoria minha. Eu estou aqui sempre com vocês. Bom, vamos lá. O cara não tem dinheiro nenhum. Provavelmente ele deve ter um trabalho, né? Porque as pessoas trabalham, pegam o dinheiro, pagam as suas despesas e às vezes não sobra nada. Mas aí a pessoa quer vir para os Estados Unidos. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Primeiramente é sentar na cadeira, pegar um papel, uma caneta e planejar. Quais são as minhas despesas? Quais são os meus ganhos? O que eu posso fazer para mim mudar essa situação? Você precisa ter contato com as suas finanças. Você precisa ter contato com o seu dinheiro. Você precisa olhar o que está entrando e o que está saindo. Mas para você conseguir um dinheiro alto, a maioria das pessoas trabalham, certo? Então, uma das possibilidades é conseguir ganhar esse dinheiro através das verbas trabalhistas. Ou você pode ser mandado embora e pegar todo o seu acerto, que dá um valor legal. Alguns fazem acordo. Não estou falando isso para você fazer. Mas alguns fazem acordo com o patrão. E outros pedem para sair no trabalho. Pede uma rescisão. Enfim, alguma coisa ele vai ganhar desse trabalho que ele tem muitos anos ou há pouco tempo. Então, muitas pessoas vieram para cá depois de ter pego o acerto trabalhista. É uma opção de renda para você conseguir chegar aqui já com dinheiro. Ou pelo menos conseguir o dinheiro de chegar até aqui. Porque a gente sabe que tem a despesa do passaporte, tem a despesa do visto, das passagens. Chegando aqui você tem que trazer um dinheiro. Então, cara, não é fácil assim, ah, eu não tenho dinheiro, eu vou para os Estados Unidos. Não é bem assim. Talvez você não tenha dinheiro. Talvez você não esteja preparado realmente para vir nessa ocasião. Você tem que preparar mais. Segundo passo, mano, que muitas pessoas fazem, que eu já vi fazer, é fazer uma rifa de alguma coisa, de algum bem. Sei lá, eu tenho uma moto, eu tenho uma televisão, eu tenho um celular. Ela vai lá, compra aqueles cartõezinhos e faz uma rifa. Vende aí 100 rifas a 10 reais. Dá o que? Dá mil. Ou, sei lá, vende 100 rifas a 20, dá 2 mil. Isso aí é você que vai determinar o que você quer para quantas pessoas. Porque, por exemplo, uma televisão que vale mil reais. Você faz uma rifa, você pode dobrar o dinheiro dela. Então, muitas pessoas fazem rifa com algum tipo de coisa. É uma coisa legal, as pessoas vão te ajudar. Aí você vai estar arrecadando e juntando o seu dinheiro para ir atrás dos seus objetivos. Outra coisa é, você que tem um dom culinário, é usar ele para fazer comidas. Fazer bolo, torta, galinhada, comida, marmitas saudáveis. E começar a vender para as pessoas para levantar esse dinheiro para vir para os Estados Unidos. Você tem que ter a mente de empreendedor nessa hora. Pegar aquilo que você tem de talento, pensar e tentar fazer com que esse dinheiro se multiplique para você conseguir chegar no seu objetivo financeiro. Então, você que faz aí doce, bolo, começa a trabalhar pesado. Vende brigadeiro, vende leite ninho, vende tortas. Faz marmita e vende para as pessoas. Tem muita gente que come em restaurante. Se você fazer uma marmitinha saudável aí, com certeza você vai ganhar dinheiro. E depois que o visto já está tudo ok, né? Que a pessoa foi lá, teve o visto aprovado. A maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas vendem os bens que elas têm. Vende carro, vende moto, vende os móveis, vende roupa. Por quê? Porque como eles vão vir para os Estados Unidos, esses móveis não vão ficar aí sem uso para as pessoas usarem ou para o tempo ir se desgastando aí. Então, o que eu fiz? Eu vendi minhas coisas tudo. Vendi meu carro, vendi a moto que eu tinha, vendi meus móveis, vendi roupa. Cara, o dia que eu falei, ó, estou indo para os Estados Unidos, estou vendendo tudo. Veio tanto de gente que eu vendi até roupa de cama, até garfo tinha comprador para comprar de mim. Então, quando você já está com o visto certo, você pode vender essas coisas. Mas não faça isso antes do visto ser aprovado, senão você vai perder tudo e aí vai ficar ruim para você, né? Outra coisa muito importante também, além de ganhar dinheiro, é economizar o dinheiro que você já tem. Porque a gente sabe que viajar é bom, comprar as coisas é muito bom, você comer fora. Mas se você tem um foco, um objetivo, você tem que pôr o pé no chão e falar, não, peraí, eu quero ir para os Estados Unidos, em quanto tempo eu vou conseguir chegar no valor X para mim ir e eu vou chegar lá? Ah, um ano. Então, nesse um ano, eu vou juntar dinheiro, vou poupar todas as minhas finanças, vou deixar de gastar dinheiro à toa, deixar de viajar, deixar de comer fora, para me juntar, para me ir lá tirar meu visto. Se eu for aprovado, eu já tenho uma grana guardada. Então, nesse caso, meu amigo, é a economia. Deixar de comprar coisas supérfluas por um período para você depois usufruir dessa vida aqui. Uma outra opção muito comum que as pessoas fazem também é pedir empréstimo para alguma pessoa particular, para algum amigo, para algum parente ou para o banco. Pedir empréstimo para o banco para vir para os Estados Unidos. Se você tem uma conta, se você tem um moral com o banco, o banco vai te emprestar, porque ele não vai saber para onde que você vai, ele não vai saber para que realmente vai ser usado esse dinheiro. Mas se você fizer isso, meu amigo, pague corretamente depois, não suja o seu nome no Brasil, mantenha o seu moral, mantenha tudo que você tem de nome, de reputação, de crédito aí no Brasil, porque futuramente você vai querer comprar uma casa, você vai querer comprar um lote, investir no Brasil. Se você tiver o nome sujo, isso vai te prejudicar muito. Olha só que bonitinho, gente. Estou aqui, está vendo o esquilinho comendo uma castanhinha? Será que é o Tico ou é o Teco? Essa piada aqui não. Bonitinho, né? E eles são tão dóceis, mano, que eles nem esquentam a paciência quando a gente chega perto, ó. Dá vontade de pegar eles no colo, né? Na mão, mas eles são arisco. Eles saem correndo. Olha aí. E aí? Beleza? Olha isso. Que massa. Nossa, você deixou chegar bem perto mesmo, ó. Bonitinho demais, hein, gente? Olha o rabão dele. Pode comer de boa, meu filho. Vou embora. Ah, esses momentos que eu pego, assim, de coisas que acontecem no meio dos vídeos, eu acho massa demais, gente. Então, realmente, você tem que ter uma organização financeira. Anotar tudo que entrou e anotar tudo que saiu pra depois você ver. Pô, será que tá dando certo? Será que eu tô fazendo a coisa correta? Será que eu tô juntando dinheiro? Ou será que eu tô nadando, nadando contra a maré? Então, uma organização financeira é uma coisa muito importante que todo mundo tem que fazer. Não é só as pessoas que querem vir pros Estados Unidos, não. Então, se o seu sonho for vir pros Estados Unidos, cara, você tem que concentrar todas as suas forças nesse objetivo que é juntar dinheiro pra chegar aqui nesse país, pra pisar nessa terra. Porque depois que você pisar aqui, você vai ganhar em dólar, mano. E o dólar hoje tá cinco vezes mais do que o real. Infelizmente, a nossa moeda real é uma moeda bem desvalorizada, uma das mais desvalorizadas do mundo. E o dólar sempre tá em alta, né? O dólar é uma das moedas mais fortes do mundo. Então, aqui, nós ganhamos em dólar. Se você pegar mil dólares e mandar pro Brasil, vai sair lá cinco mil reais, mano. Então, se você mandar mil dólares por mês, já pensou? Que não é tão difícil, não, aqui, viu? Vai dar 12 mil... Vai dar 12 mil dólares por mês. Vai dar mais ou menos, em média, aí, 60 mil reais por ano. É um bom dinheiro. É uma boa economia. E de acordo com o tempo que você vai mandando dinheiro, você vai empolgando, você vai vendo que as coisas estão indo bem, estão dando certo, que você consegue. E aí, você vai mandando mais e mais. E isso vai te empolgando e te motivando a trabalhar mais, a juntar mais dinheiro, a mandar mais dinheiro pro Brasil. Aí, você olha pra sua conta lá no Brasil, depois que você já está aqui, você olha lá e fala, caramba, eu tenho 100 mil reais, cara. Cara, eu tenho 200 mil reais. O que eu posso fazer? Eu posso comprar uma casa com esse valor. Eu posso dar entrada no apartamento. Eu posso comprar lotes pra me investir. Por isso que eu falo que os Estados Unidos, ele é a ponte pra muitas conquistas, pra muitos sonhos que as pessoas vêm pra cá. Muitas vezes, devendo as pessoas, devendo banco, devendo até agiotas. E chega aqui, começa a correr atrás da vida, começa a ganhar dinheiro. Consegue levantar uma grana legal. Paga as dívidas e tem dinheiro pra comprar lotes, pra comprar casas, pra investir em propriedades. Pra investir, sei lá, em ações, em banco. Porque aqui é o país das oportunidades, né? Aqui você não pode ter preguiça, porque realmente, aqui não é um país preguiçoso. Se você tá no Brasil, tá no seu trabalhinho de boa, Ai, não gosto de trabalhar pesado, um salarinho pra mim, eu tô feliz, tá tranquilo. Não preciso mais que isso. Mano, aqui, infelizmente, isso não vai dar muito certo pra você, não. Porque aqui é um país, mano, onde você não pode ter preguiça de trabalhar. Mano, olha só. Aqui tem muitas iguanas. Vocês estão vendo essa iguana aqui? Tem iguana demais, cara. Olha só. Tá vendo? Tem umas tão grandes que parecem um jacaré. Olha isso. Olha isso. Olha. Só não pode correr atrás da gente. Olha aí. Olha essa visão. Todo lugar que você anda tem um lago, tem verde. Pensa você morar nesse condomínio. Que top que é. Por isso que eu falo que vale a pena todo preço a ser pago pra chegar aqui nesse lugar, né, mano? Pra, pelo menos, viver essa experiência. Ai, Geraldo, mas vale a pena viver nos Estados Unidos? Vale a pena eu largar a minha vida, a minha estabilidade, a minha profissão pra chegar aí nos Estados Unidos? Se não der certo, vai ser uma experiência incrível. Isso aí você pode ter certeza que nada e ninguém vai tirar essa experiência de você viver em um país de primeiro mundo. Estar aqui, sentir esse lugar, pisar nessa grama, falar assim, ó, cara, isso aqui é os Estados Unidos. Olha, é grama dos Estados Unidos, mano. Eu sempre tive esse sonho. As pessoas pisavam, né, mostrava árvore, mostrava chão. Eu falava, cara, um dia eu quero pisar, quero pisar nos Estados Unidos e falar, eu já morei, eu moro, eu já fui nos Estados Unidos. Esse era um sonho pra mim. Digita aqui no comentário se esse é um sonho pra você, eu quero ler e continuar todos os dias te ajudando a conseguir esse propósito, beleza? Se inscreva aqui no canal pra você estar somando no nosso time, porque todos os dias tem vídeo e vídeos que vão te ajudar, vão te auxiliar a esse sonho, né, a chegar aqui nesse lugar. Com certeza eu estarei aí lutando pra isso todos os dias. No mais, se você deixar um likeão aí, você vai me ajudar mais ainda a trazer mais conteúdo, a ficar mais empolgado pra gravar vídeos. Beleza? Tamo junto, tchau.